Pra rimar, não importa essa porra se eu vou perder ou ganhar Se importa eu vou rimar no tio, não perdi a linha Um dia eu vou pra casa e vou levar essa folhinha Então parceiro, não importa o que se foda O que importa é que meu nome sempre vai tá nessa folha Satisfação, BDA A vida é uma batalha, não admite falha Pra ser impecável tem que soltar as amarras Expansão da consciência pra poder parar o mundo Minha loucura controlada e meu estilo vagamundos Um pouco introspectivo, agora só uma visão Tô vivendo como guerreiro o caminho do coração Que não olha pra trás depois de tomar decisão Mas focado que um sniper faz tudo com precisão Plou, sempre enxerga longe, sempre sabe o que faz Não importa o quanto aconteça, sempre se retira em paz Uma estranha realidade, igual de Carlos Castanheda Que soube usar todo o poder da paciência Entre olhar e ver, aprendeu a diferença Pra ver dentro de si, não precisa clara evidência Remodelar o ser, abandonar a prepotência Se encher de humildade, pois isso tá em decadência Na casa do meu pai existem várias moradas E nesse momento o planeta Terra é minha casa Satisfação total estar aqui nessa jornada Eu vou ficar o tempo que for pra lapidar minha alma O índio me ensinou a controlar a raiva Manter a calma, apreciar a caminhada E continuar mantendo a loucura controlada E continuar mantendo a loucura controlada Aqui é um lugar misterioso, assombroso Tenebroso, cabuloso E eu só fui entender depois Tamo no mesmo mundo, sangue bom Mas o mundo não é o mesmo pra nós dois No mundo não tem várias leis Eu sei, como se fosse um muro Eu simplesmente pulei Pessoa sim pra me sentir livre E aqui não tomo posse de nada Pra nada tirar posse de mim A sensação é algo indescritível De alto nível Incrível É saber que pode se viver sim ou não acessível Não depender de ninguém Se torna mais livre possível Já passei da fase de bater a nave Hoje em dia eu prefiro ficar embaixo de uma árvore Lendo, escrevendo, fugindo do veneno Não tenho nada a perder As contas já tá paga mesmo Valeu